Vem com a sua vida, agora aqui com a gente. E agora? E agora? E essa máscara com a gente? E agora? E agora? E agora? E agora? Olha! Música Gente, hoje é dia 29 de outubro, eu continuo com o meu tratamento aqui na Clínica Savita, estou extremamente contente e feliz com o resultado e hoje nós vamos fazer uma radiofrequência que é para acabar com essas ruguinhas, com essas marquinhas que a gente fica aqui do lado da nossa face e com a idade vão ficando aparentes, então hoje a gente vai fazer radiofrequência. E eu vou mostrar para vocês, ai gente, eu adoro essa cor, se eu pudesse ficar sempre com ela, olha que linda, tá bonita, né? Dourada. Tá vendo aqui, ó, essas marquinhas aqui, ó, ela diz que acaba com essas marquinhas, mas vamos ver. Depois a gente, não hoje, né, mas a gente mais para frente vai fazer um micro agulhamento, que eu não sei bem o que é, mas ela diz que dói. Mas eu acho que o resultado é bem compensador, então acho que isso é bem legal, porque, gente, a diferença que eu tô sentindo na minha pele é simplesmente inacreditável, é incrível. Tô muito, muito feliz mesmo com o resultado que eu tô vendo. Bora lá! Agora que eu já dormi um pouquinho com esta cara da riqueza, nós vamos começar o procedimento, que eu ainda não sei qual é, mas com certeza será muito bom para a minha carinha. Vamos ver o que ela vai fazer. Vamos fazer. Vamos fazer radiofrequência. Isso dói? Não. Ah! É quentinho. Dói, ah! Dá quase pra dormir. E esse tira essas marquinhas, né? Aham, as linhas de expressão e a olheira também. E esse procedimento leva quanto tempo? Uns 20 minutinhos. Que eu divido o rosto em três e vou fazendo. Você divide? Aham. Aqui, aqui e na testa. Tá. Eu tirei a minha cara de ouro. E agora eu tô sem cara de ouro, ó. Gente, mas minha pele tá tão brilhante. A minha manchinha tá saindo. Tá, né? É. E agora, Dani, vamos a passar um gel, né? Agora eu já passei o gel. E agora? Vamos deslizar a radiofrequência. Uh! Deslizar tipo uma pista de esqui. Ah, não dói nada. Você vai sentir que aquece. Ah, é? Já tá aquecendo. Uhum. Acho que é rápido. Uhum. Uhum. Você vai fazer isso 20 minutos? É, 4 minutos por região. Só que pra contar o tempo, eu preciso que chegue na temperatura que eu quero, entende? Ah, entendi. Pra daí, começar a contar o tempo. E esse aparelhinho? É o termômetro, aham. Aham. Eu só vou ligar o aparelho a hora que o termômetro indica a temperatura ideal. Esse lado aqui terminou. Olha como ficou vermelhinho. Olha como ficou vermelhinho. Fica quentinho, mas é super suportável, assim. Não chega a incomodar. É até gostosinho a sensação. Mas olha como ficou vermelhinho. Ih, fofinho. Agora vai começar desse outro lado aqui, ó. Mas é bem... Não incomoda nada, assim. Bem tranquilo de fazer isso. Ui. Bem tranquilo. É que essa parte da pálpebra é bem sensível, né? Mas é bem insuportável, assim. Ui. É bem tranquilo. Ui. Ah, mas você sabe, né, gente? É italiano. Italiano com o pezinho no México, né? É que essa parte da pálpebra tem a pele bem sensível, né? Ai, como eu fiquei rodinha. Uhum. É, que fofinha. E agora vamos fazer... Uma massagem facial. E aí você vai por outra máscara de quê? Vai ser uma máscara rosa, de diamante rosa. Ai, gente, ouro e rosa, eu já vou estar à venda. Ai, aham. Nossa, que legal. E essa máscara, qual que é o efeito dela? Ela protege colágeno e elastina. E é como a radiofrequência, ela estimula a produção e a máscara protege, sabe? Ai, que legal. Máscara de diamante, essa eu não conhecia. Uhum. Ai, olha que lindo, gente. Que melhinho. Olha só. Ai, que lindo, gente. Rosa mesmo. Um pinquinho. Rosa brilhante. Nossa, que bonito. Nunca tinha visto essa cor de máscara. Nossa, de diamante e rosa. Eu tenho algumas em casa que eu faço, né? Mas rosa, assim, eu nunca vi. Ah, já tiramos tudo. Eu estava dourada, depois fiquei rosa e agora estou branca. E agora? Agora eu quero tirar uma foto. Não, mas e agora? Agora eu vou passar a vitamina C e tá pronta. Vitamina C e cama. Uhum. Tá. Por hoje é só? Aham. Ah, por hoje é só. Tchau. Então, eu recomendo a Clínica Savita. Vou deixar aqui embaixo o link e o telefone pra vocês entrarem em contato com a Dani. E façam, gente. Porque realmente, assim, depois de certa idade a gente tem que se cuidar. E eu estou mega, mega satisfeita mesmo com o resultado final que ficou, gente. Ai, gente, estou muito feliz. Um mega beijo. Obrigada à Clínica Savita, à Dani, à esteticista. Valeu mesmo. Beijos. 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 Beijos.